Nós tivemos mais casos do setor policial também e é claro que você vai acompanhar detalhadamente aqui no JR23 Vem comigo aqui, já está aqui no telão da notícia, solta o VT, vamos ver A polícia civil, polícia militar e representantes da assistência social Estiveram em uma residência na avenida Antônio Alves Filqueira em Miguelópolis Onde um homem não estaria permitindo que sua companheira retirasse alguns pertences da casa E a teria agredido anteriormente Os policiais abordaram o homem, pois havia a possibilidade dele estar armado Duas armas, sendo uma espingarra da calibre 40 e uma espingarra da calibre 44 foram apreendidas Foi lavrado um boletim de posse ilegal de arma de fogo e o homem foi liberado Foi feito também anteriormente um boletim de violência doméstica No sábado, um criminoso atacou um idoso de 92 anos de idade Armado com uma faca, ele invadiu uma residência no centro da cidade de Ipuã E rendeu o idoso com uma faca e subtraiu uma quantia em dinheiro A polícia militar foi acionada e o criminoso foi preso em flagrante A vítima foi para a delegacia de São Joaquim da Barra para registrar o boletim de ocorrência junto com seus familiares Uma operação policial de combate ao tráfico de drogas em Guaíra A ação contou com o auxílio do Cão de Faro, tanque da penitenciária de Ribeirão Preto Durante as diligências, os policiais civis apreenderam diversas porções de maconha Totalizando 1,2 kg da droga Destas, 299 porções estavam prontas para venda E ainda, meio tijolo da droga em 17 porções maiores Um homem de 33 anos, proprietário de um bar situado no bairro Miguel Fabiano, foi preso